Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal Osmar Cola e eu quero mostrar para você uma dica muito legal, muito importante para você não perder mais dinheiro nas suas campanhas e sim parar de ser bonzinho com o Facebook e ser um pouquinho mais mais cruel, vamos dizer, não é cruel, palavra que eu posso usar aqui agora, sem dó de desativar a campanha quando tu vê que não vai dar retorno, que não vai ter lucro, que você, porque às vezes o que acontece? Muitas pessoas às vezes dizem para você deixar sete dias rodando ou deixar dois, três dias rodando, mas existe uma forma que você consegue já saber se a tua campanha realmente vai dar resultado ou não. Se você quer ter aquela campanha que realmente venda todo dia ou se tu quer aquela campanha que vende um dia sim e um dia não, ou seja, tu ganha num dia e perde no outro, que não é legal, não é um jogo bom, entende? Ou aquela campanha que, né, não tem lucro nenhum, então não tem nem porquê você manter ela aí. É uma estratégia bem simples, na verdade, é uma configuração simples demais, mas que passa despercebido por muitas pessoas, não fazem isso, não colocam na campanha, por isso acabam deixando mais três dias rodar, não consegue fazer um teste, não consegue, ou seja, não consegue nada, não consegue chegar no ponto que deve chegar, mas sim consegue perder dinheiro com as campanhas. Esse vídeo também é intuito, então, para te ajudar de uma forma, por todas, para que você faça um teste consciente, um teste que vai te ajudar aí a perceber em um dia só se você vai fazer vendas com essa tua campanha ou não. Antes disso, só te fazer alguns convites aqui, tá? Claro, não que foi para a tela sem deixar de fazer uns convites. Olha só, se você gosta de marketing digital, renda extra, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like já e também quero fazer um convite para você, claro, se você quer, você já faz marketing digital, já entende sobre marketing ou está começando do absoluto zero, olha só, nós temos o método subindo vendas, tá? Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo do curso Método Subindo Vendas. Como que funciona esse curso? São 40 e poucas aulas mostrando como você, desde o básico avançado, fazer vendas com tráfego pago e também você vai ter vários, mais vários produtos validados que lá dentro da área mesmo são disponibilizados para você com página de venda, criativo, copy, ou seja, até com um vídeo mostrando como sobe a campanha para cada produto. ou seja, tudo no passo a passo, aí para você de uma forma bem prática e simples para você conseguir hoje, hoje mesmo já começar a fazer dinheiro na internet, tá? Então, link na descrição para quem, se você quiser fazer, aí entrar já no Método Subindo Vendas, está com preço promocional para você que está assistindo esse vídeo, tá? Aproveita. Bom, vamos para a tela, então, quero mostrar para você, ali na campanha mesmo, essa estratégia aí, não é estratégia, mas essa configuração, na verdade, que você tem que prestar atenção sempre que você for criar uma campanha Low Ticket, tá? Lembrando que é essa configuração para campanhas Low Ticket, tá? Então, vamos lá para a tela. Muito bem, pessoal, aqui no gerenciador de anúncios, tá? Perfil pessoal mesmo aqui, né? Nem está configurado nada aqui, como você pode ver, mas só para intuito de aula aqui mesmo. Vamos lá, vou mostrar aqui para você, então, você vai clicar aqui, claro, na campanha normal, você vai criar uma campanha, vai vir aqui em vendas, vai colocar a campanha para vendas, vai deixar aqui no manual, vai dar continuar, e aí vamos lá. Aqui, então, nome da campanha, né? Então, você vai colocar aqui o nome da tua campanha, normal, né? Nome da tua campanha, vai descer aqui embaixo, aqui você não configura nada ainda, tá? Presta atenção, né? Claro, se você vai fazer uma campanha que é a CBO, você ativa aqui, né? Se não, você deixa assim mesmo, tá? Então, vamos lá, continua, vem aqui em barco, aqui, aqui, então, conjunto de anúncio, né? Então, vai, provavelmente, você coloca aqui o nome do teu público, né? Público de interesse, que você vai divulgar. Aqui, você vai colocar, claro, o teu pixel. No caso, nem tem um pixel aqui, eu vou ter que criar um pixel, tá? Mas, enfim, não muda nada, porque a pequena configuração aqui, valores também não vão mexer, data, você já sabe que um dia, sempre começa uma campanha no dia seguinte, meia-noite, e a gente vai rolando abaixo, para nós mostrar para vocês. Agora, preste atenção no seguinte forma, nas seguintes configurações, sempre vai aparecer esses botãozinhos aqui, escondidos aqui, que são mais escondidos, aparece, mas a gente nem presta atenção, por exemplo, esse aqui é mostrar mais opções, tá? Como aqui, ó, aqui, você pode alterar, né? Idade mínima, se você quiser deixar uma idade mínima para a tua campanha, tá? Então, perceba-se ali também, aqui, mostrar mais opções, então, você pode ver mais opções aqui. E presta atenção é o seguinte, pessoal, vocês viram o que eu mexi aqui, ó, né? É, opções ocultas, opções, aqui, ocultas, não, aqui, opções de idade, aí você sobe, tá? Ó, ó, mais opções, apareceu ali, ó, mais opções, aqui, opções, essas pequenas opções aqui, ó, mostrar mais opções, embaixo de meta, custo por resultado, tá? Tem pixel, meta de custo por resultado, vai haver esse botão aqui, ó, mostrar mais opção, clica nele. Aqui é que tá o pulo do gato, como você disse. Toda configuração para o padrão, ela vem como uma atribuição de clique para sete dias de visualização um dia. Você vai clicar em editar, e aqui, pessoal, você vai colocar um dia. Simplesmente um dia, tá? Por que um dia? Porque você quer validar, saber se essa tua campanha, ela vai ser esse produto, essa campanha, ela vai vender em um dia. E são em 24 horas, você vai ter que saber se ela vende ou não vende. Então, a atribuição, ela deve, você deve deixar ela com um dia só, e não sete dias. Para que o Facebook entenda que você já quer ter resultados em um dia. Se em um dia a tua campanha, seu produto não vendeu, então significa que, ah, eu posso deixar mais outro dia, dois dias. Significa que se no segundo dia vender, ela é o tipo de campanha que um dia vai vender, e daí no outro não. Ou seja, você ganha um dia, perde no outro, e não é o que tu quer. Então, se ela vender já no primeiro dia, ela é, sim, uma campanha bem, vamos dizer, bem próspera a vender todos os dias. Tem muito mais probabilidades para isso acontecer. Então, essa aqui, pessoal, não vou nem entrar aqui nos outros quesitos, porque o macetezinho está aqui, ó. É só você mudar isso aqui. O que acontece se tu fez aí uma campanha, descobriu o público que realmente saiu venda, saiu venda, subiu a campanha, fez vendas com essa ativação modificada para um dia. Aí, depois, pessoal, vocês vão duplicar a campanha que está vendendo, vai duplicar ela, e aí sim, você volta lá, na campanha duplicada, você volta e ativa para sete dias. E aí, sobe a nova campanha, tá? Porque depois, campanhas que estão vendendo, você simplesmente só duplica, tá ok? Então, essa é a fórmula, o macetezinho simples, mas que muitos não fazem isso, tá? Comenta aí na descrição até se você faz, utiliza essa opção aqui. Muito bem, muito bem, espero que você tenha gostado dessa dica aqui. Claro, como eu falei, comenta aí na descrição do vídeo. Eu já utilizo aqui para testes essa opção de um dia de atribuição. Não, nunca tinha ouvido falar, comenta aí, quero saber aí se vocês já sabiam dessa pequena macetezinho aí que tem aí dentro do gerenciador, tá? Pessoal, quero agradecer você que assistiu os vídeos até agora. Não esqueça que na descrição do vídeo tem os links importantes para você do método Subindo Vendas e muito mais outros vídeos e ferramentas que são úteis para você que trabalha com marketing digital, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, fui! 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 Obrigado.